Agora não pergunto mais aonde vai a estrada Agora não espero mais aquela madrugada Vai ser, vai ser, vai ter que ser, vai ser faca molada O brilho servo de paixão e fé, faca molada Deixar a luz brilhar e ser muito tranquilo Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca molada Irmão, 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 irmão e fé, faca molada Cantar o brilho Ainda não Cantar o brilho e refazer o pão de cada dia Beber o vinho e renascer na luz de todo dia A fé, a fé, paixão e fé, a fé, faca molada O chão, o chão, o sol da terra, o chão, faca molada Deixar a sua luz brilhar no chão de todo dia Deixar o seu calor crescer na luz de cada dia Vai ser, vai ser, vai ter que ser, vai ser faca molada O brilho cego de paixão e fé, faca molada Vai ser, vai ser, vai ter que ser, vai ser faca molada Vai ser, vai ser, vai ter que ser, vai ser faca molada Vai ser, vai ser, vai ter que ser, vai ser faca molada Vai ser, vai ser, vai ter que ser, vai ser faca molada